Começou esse episódio babado. Esse é o melhor episódio da temporada, gente. Eu não acredito. Vamos mandar embora mesmo? Sai do mar a Mina que vai escolher o babado. E o bafo? Ela não é ex de ninguém dali. Aí descobriram que ela é ex de quem? Do Diego. Não, você ainda vai sobrar pra Esther. Isso aí vai dar pano pra manga, mas calma aí. E a Scarlett escolheu. Vamos causar uma intriga, eu escolho o Ty. Foi bem linda dar uma volta com o Tygo, automaticamente... Tchau, gente. A Gabi ia ser eliminada, cara. Ela ia ter que sair. Eu gosto dela, meu. Minha amiga. O bonito namorado dela, Tygo, não tava nem sabendo o que tava acontecendo. Tava bem num bait, catando a Scarlett. Quer dizer, você tá sendo mandadinha, você tá sendo deportada. E o seu boy tá com outra ainda. Mas isso ela só vai saber hoje, quando ela assistir esse episódio. Quando voltou, o Tygo todo apresentando a Scarlett, todo mundo falando, meu, a Gabi saiu. E como a Gabi saiu? Achou que estavam trolando ele. E quando a ficha dele caiu, que realmente ela saiu, ele sofreu, falou, passou um tempo, ele parou de chorar e foi transar com a Scarlett. Engraçado como as pessoas superam as coisas rápido, né? E a Scarlett já tinha acabado de acordar. Diego e Scarlett vão desbravar as paisagens mais bonitas da região. Quem sabe não surgirá algumas miragens no caminho. Tá rindo por quê, Diego? E é óbvio que o quê? Se pegaram! Nossa, né que previsível, né? Que aí, pesou a consciência do Diego. E o Diego, com aquela sensibilidade de uma mula, sentou na cama e falou, é, saí aí com a Scarlett, peguei a Scarlett aí no date aí. Tipo, dou um tapa assim, pá, peguei, tchau. A Gabi, no Luau, começou a falar na cabeça da Scarlett, que a Scarlett precisava falar com a Esté. Pedir desculpa, só que a Scarlett já tava passada na bebida, amor. Eu acho que a gente tem que conversar de boa mesmo. E nisso, ela saiu pegando todo mundo realmente, não dá nem pra ver, porque eles estavam beijando de 3, de 4, de 5, não dava pra ver nas cabeças perfeitamente quem tava beijando, né? A Saori ficou doída. E aí começou a chamar, a xingar ela e aquela coisa. Chega, né? Pegar a barba de 80 caras pra te pirar. Pegar a barba de quê? Pegar a barba de quê? 60 caras. Vamos combinar? Deixa a menina pegar quem ela quer. E o negócio que a gente já percebeu é que se você não passar nesse pequeno tribunal que temos dentro dessa casa, que é Saori, Gabi Prado e Esté, você não consegue ficar dentro dessa casa, meu amor. E a Scarlett não foi. Saori, eu tenho um recado pra você. Se a menina chegou no primeiro dia, ela pegou 4, e nesse programa é pra todo mundo pegar todo mundo, você não acha que você está perdendo tempo, Saori? Acho que você precisa rever a sua vida. Beijo de luz. Olha, eu que sou fã da MTV, não ia deixar de me inscrever aqui no canal, pra ficar dentro de tudo que tá rolando na MTV. De férias com o ex, tem aí o The One, tem Catfish, e tem o Blah Blah MTV Hits comigo, né, gente? Então, ó, se inscreve aí pra você ficar por dentro de tudo. Não perdem nada. E aí E aí E aí Tchau.